Pessoal, olha esse estojo que maravilhoso. É um estojo com três repartições na lateral, nas duas laterais por sinal. Tem esse espaço com elástico, onde é perfeito para colocar lápis ou canetas. E no meio há um bolso central enorme, cabe muito material aqui dentro. Olha a quantidade que a gente colocou. Tem cola bastão bem grandona, colocamos também grampeadores, apontador e o melhor de tudo. Ele é super lindinho. Vou fechar ele para mostrar para vocês. Leto de sereia, um verdinho super diferente. E temos o estojo box na mesma estampa. Ele também tem elastiquinho, onde dá para colocar canetas e lápis. E o melhor de tudo, tem essa redinha onde você pode colocar diversos tipos de produto. Dá para colocar tesoura, bloquinho adesivo. A gente colocou até uma caderneta para ver quão grande é. E se quiser, dá para colocar alguns produtinhos soltos em cima, pois essa repartição aqui é bem fundinha. Então dá para colocar muitas canetas, que o estojo fecha com folga. E ele é maravilhoso, não é mesmo?